A China se despediu do mundo olímpico neste domingo com uma monumental cerimônia de encerramento dos Jogos de Pequim 2008. A emoção entusiasmada da abertura foi imbatível, mas o encerramento teve grandes momentos. A festa, com os 204 países representados num estádio tomado pela alegria, ofereceu todos os elementos de um tradicional final olímpico. Homenagens aos incontáveis voluntários, aos atletas e uma performance artística que, embora maravilhosa, não poderia ter como igualar a perfeição da cerimônia de abertura. O público reunido caiu em lágrimas com Plácido Domingo e Songzuin, ao som de Flame of Love, e se emocionou com as 396 chamas humanas, tecnicamente empilhadas numa única torre da memória, para simbolizar o fogo olímpico após o apagar da chama. Os melhores momentos desta demonstração de força, organização e talento da parte dos chineses surpreenderam mais por sua beleza técnica e logística do que por seu caráter esportivo. A apresentação de Londres, que será a sede dos próximos Jogos em 2012, foi um dos instantes menos espetaculares, mas um dos mais simpáticos da noite. Um grande ônibus vermelho de dois andares importado da Inglaterra desfilou com o teto de grama falsa, do qual David Beckham, acompanhado pela guitarra de Jimmy Page, do Led Zeppelin, lançaram os Jogos de 2012. O jogador, o mais adorado da Ásia, foi intensamente ovacionado. Para Jack Rojo, presidente do Comitê Olímpico Internacional, os Jogos de Pequim foram excepcionais. Segundo ele, através destas Olimpíadas, o mundo aprendeu muito sobre a China, e a China aprendeu muito sobre o mundo. Durante a cerimônia, o presidente recebeu a bandeira com os cinco aros olímpicos das mãos do prefeito de Pequim, e a entregou ao prefeito de Londres. Agora, os organizadores dos Jogos de Londres 2012 têm quatro anos pela frente de muito esforço e dedicação para também tornar inesquecível a realização do maior evento esportivo do planeta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho